Música Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários, que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com meu código especial treta e receba um bônus. Enquanto isso... O jornalista e youtuber esportivo Rica Perrone está sendo detonado nas redes sociais após revelar durante o podcast o poder nos bastidores que jogou o pacote de uma entrega do iFood em um motoboy. Supostamente a confusão toda aconteceu porque o entregador não quis subir até o seu apartamento para levar a encomenda. Confira o trecho. Cara, é inacreditável o que aconteceu ontem. Pedi um negocinho, não me lembro o que era. O rapaz, o porteiro me ligou no domingo. Ele falou assim... Ô capitão, chegou o rapaz do iFood. Eu falei, pô, pode mandar ele subir. Ele falou assim... Pô, capitão, ele não está querendo subir. Eu falei, pô, cara, eu estou fazendo o Inter e Fluminense. Eu não posso descer. Eu estou trabalhando. Aí ele falou, tá, peraí. Deu dois minutos. Tá, ele vai subir. Ele vai subir. Ele está com dois minutos, mas ele vai subir. Eu falei, tá bom, por favor. Porque todo sobe. É, todo... Tudo bem. O cara pode até não querer subir. Mas eu posso não querer descer ou não poder descer. Né? Aí eu falei, pode voltar com o produto porque eu não posso descer. Se tiver filho pequeno chorando... Eu não posso descer. Eu estava fazendo jogo. Aí ele subiu, tal, parou na minha porta. Tudo bem, tudo bem. Eu, numa boa, peguei o cartão. Falei, tudo bem, irmão. Tudo bem. Então, não sei o que. Ele pegou lá o... Negocinho começou a passar. Ele falou, pô, porque o normal é descer, né? Eu falei, não é não, cara. Dos últimos 50 iFoods que eu pedi, você é o primeiro que manda descer. Todo mundo subiu. Aí ele falou, não, o certo é descer. Eu falei, não é não, cara. Inclusive, é o contrário. O normal é você não descer. Aí ele falou assim, não, mas, porra. Outro dia, um cara veio aqui, botou a moto na frente daqui do seu prédio e subiu pra entregar. Roubaram a moto dele, e aí? Ah, agora entendi. Aí eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Aí ele falou, ó, desce pra pegar a porra da tua encomenda. É, o entregador da Leroy foi um pouco assim comigo. O da primeira fase. Vanessa, desce pra pegar a porra da tua encomenda na porta da minha casa. E você, Rica? O que você fez? Foi, alô, iFoods? Não, antes não. Primeira reação normal. Não foi assim. Eu tava com um pacotinho com o negócio na mão. Eu joguei nele de volta assim. Falei, vai embora aqui, ô cuzão do caralho. Aí o cara falou, vai embora aqui, ô cuzão, que eu vou abrir reclamação. O que você acha que você ia vir na porta da minha casa e falar assim comigo? O que você pensa? Surreal, né? O senhor é você. Ele me xingou. Eu falei, vai embora que eu vou abrir a reclamação contra você. Desceu o elevador me xingando de volta e tal, não sei o que. Entendi no iFood, contei o que aconteceu e tal, não sei o quê. E o iFood falou, nós vamos resolver e tal. Acho até que o iFood realmente vai atrás. Mas... Mas é surreal? É surreal? O cara tá... Esse meu caso também eu reotei. Põe na porta da sua casa e fala daquele jeito. O assunto viralizou e virou uma grande discussão no Twitter. Um usuário escreveu, essa questão do entregador subir ou não para entregar lanche, só é polêmica em meio a esse grupelho de Playboy e Patricinha mesmo. Nós que somos f***, sabemos respeitar trabalhador. Não tem que subir f*** nenhuma. E se tiver um ou dois reais sobrando em casa, é gorjeta pro cara ainda. Outro internauta diz o seguinte, eu tô trabalhando e não posso descer. Sim, o entregador estava vagabundando, né? Já outro postou o trecho de uma regra oficial do iFood e tuitou. O iFood informa que o entregador não é obrigado a subir. A obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa. Se for no condomínio, esse ponto é a portaria. Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores. O youtuber Tiago Santinelli também deu a sua opinião, dizendo... Galera acha que entregador de iFood é mordomo. Após a repercussão negativa do público, Rika decidiu se pronunciar. Ele postou um vídeo intitulado... É mentira! Eu não briguei com o motoboy por ele não subir. O jornalista contou que vem recebendo ameaças de mortes de vários entregadores desde que a notícia foi divulgada. Além disso, afirmou que a manchete foi distorcida para que ele fosse prejudicado. Rika deu a sua versão dos fatos e afirmou que em seu prédio é normal o entregador subir. E mesmo assim, só brigou com ele porque o mesmo foi desrespeitoso. E não porque ele não subiu para fazer a entrega. Confira o trecho. Veja bem, não é que estão achando uma coisa que eu fiz errado. Eu contei algo que eu fui tratado mal. Eu não contei alguma coisa ao contrário. E aí pegaram e mudaram a manchete. Pegaram aquele trecho, botaram numa manchete maldosa e as pessoas não vão assistir o vídeo. As pessoas vão ler a manchete e vão rotular, etc. Meu celular está cheio de ameaça de morte aqui de motoboy. Meu Instagram, etc, etc. Tudo isso vai para a justiça. Os responsáveis principalmente, quem deu a notícia. Algumas pessoas físicas, etc. Vídeos no YouTube, etc, etc. Todo mundo vai responder por isso. Porque é simples demais. O que eu estou contando no meu vídeo e que as pessoas com certeza ou não tiveram. Eu acho que uma boa parte das pessoas não teve a curiosidade de ver. E a outra parte das pessoas estão simplesmente dispostas a usar isso para ganhar like em cima. Que simplesmente foram na onda. O que eu estou contando no meu vídeo é o seguinte. No meu prédio no Rio de Janeiro. E eu sei que para Paulista, por exemplo, isso é esquisito. Porque em São Paulo você tem que descer para buscar os seus pedidos. No Rio de Janeiro não. O cara vai até a porta. É uma obrigação? Não sei. Não sei se é uma obrigação. Mas eu não briguei com o cara porque ele não subiu. Isso é mentira. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi. Eu pedi um pacote de alfajor. Um pacotinho desse tamanho assim com alfajor. Quando o cara trouxe o alfajor, eu estava assistindo Flamengo e Vasco. Vasco e Botafogo. Eu estava assistindo um clássico. Eu não podia descer. E aí o porteiro ligou e falou assim. Pô, chegou não sei o que. Eu falei. Pô, o capitão pode liberar. Beleza. Aí passou um minuto e o porteiro ligou de novo e falou assim. Cara, ele não quer subir. Eu falei. Pô, irmão. Eu não posso descer. Pô, fala para ele então que beleza. Leva de volta. Eu não posso descer. Eu não posso. Estou trabalhando. Eu não posso. Não contava que desta vez, diferente das últimas 150, o cara não ia subir. Todas as vezes no meu prédio o cara sobe. Então eu falei. Pô, eu não contava com isso. Beleza. Tudo bem. Manda o cara de volta porque eu não posso descer. Eu não posso parar de trabalhar para descer. Acontece. Um minuto depois ele ligou de novo e falou. O cara vai subir. Eu falei. Tá bom. O cara subiu. O cara veio na porta da minha casa. Eu peguei meu cartão. Ele me deu um pacotinho com os alfajores na minha mão. Eu fui pegando o cartão e fui conversando com ele. Falando assim. Pô, cara. Mas o pessoal aqui sobe e tal. Ele falou assim. Não. Mas o certo é não subir. Eu falei. Não, cara. O normal aqui é subir. Tipo assim. 99% dos caras sobem. Então, não sei se... Mas o normal é que os caras subam. Eu pedi contando que isso ia acontecer. Porque é o que acontece em 99% dos casos. Aí ele falou assim. Não, cara. Mas não. Porque tem que descer. Eu falei. Não, cara. O normal aqui é esse, cara. Eu não tô acostumado com isso. O normal aqui é o contrário. Eu não tô discutindo se é certo. Se não. Eu tô te falando que o normal aqui você pede e o cara traz na sua porta. Esse é o normal aqui. Então, eu tô só vivendo o dia a dia. E aí ele falou assim. Não, mas porra. Outro dia assaltaram aqui um amigo meu aqui na porta do teu prédio. Eu falei. Cara, mas o que eu posso fazer? Tipo. Eu não sou polícia. Eu não tenho condição de controlar isso. Entendeu? Eu fui assaltado por um motoboy três semanas atrás. Eu não tenho culpa. Eu não tenho como controlar isso. Aí eu falei. O que você quer que eu faça? Aí ele falou assim. Eu quero que você desça e pegue a porra da sua encomenda. Enquanto eu tava passando o cartão pra pagar o cara. Eu tirei o cartão. Peguei o Zafari. Já joguei na mão dele de volta. Falei assim. Pode ir embora, cuzão. Pode ir embora que você não vai falar assim comigo na porta da minha casa. Ele virou as coisas e falou. Cuzão, é você. O cara ali desceu e foi embora. Acabou. Quem me tratou mal foi ele. Quem foi desrespeitoso comigo foi ele. Eu não desrespeitei o cara. Eu não estava brigando com ele por ele não ter subido. Eu não falei que eu não ia pagar. Eu não joguei comida no cara. Eu não falei nada disso aconteceu. É tudo mentira. O que eu tô contando no vídeo é exatamente isso. Simplesmente eu estava tendo um diálogo com o cara. Explicando pra ele que no meu prédio 99% das pessoas sobem. E portanto eu não podia imaginar que ele não ia subir. E eu não podia descer porque eu tava trabalhando. E aí ele me explicou que não. Porque não sei o que da moto. Eu falei. Cara, mas aí não é uma coisa que né. Não sou eu que sou o responsável por isso. Eu não posso fazer nada. E ele me deu uma resposta extremamente mal educada. Que nenhum profissional pode dar uma resposta dessa pra alguém. Eu paguei pro cara ir até lá. Eu não paguei pro cara me tratar desse jeito. Ele me tratou mal. Eu peguei e tratei o cara mal. E falei. Pode sair daqui que eu não quero a tua encomenda. E aí como é que eles fazem? Eles pegam a notícia. Eles pegam isso três meses depois. E deturpam a notícia. E colocam pra todo mundo o seguinte. O Rick Aperoni jogou e xingou. Jogou a comida no cara e xingou o cara. Porque ele não quis subir. Não foi isso que aconteceu. Eu só tratei o cara mal depois que ele me ofendeu na porta da minha casa. Eu não fiz nada disso. Ninguém tava brigando. Eu e o cara porque ele subiu ou não. A gente tava conversando. Eu tava passando o cartão. Ele me tratou mal. Ele me ofendeu. Não fui eu. Isso é tudo pessoal. Não se esqueça de se inscrever. E deixar o seu like. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.